Olá pessoal, estamos aqui para um BBG T-S5 com o Robin Bird, vou fazer uma missão online. Então, vamos lá. Play, press que já control. Sim, sim, sim. 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 É isso aí. Amém. 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 Eu não fiz um beijo. Não pode encarar algo. Amém. Amém. Não ia importar. Estou com modo livre? Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Malta, eu vou para a minha casa. Só por isso. Acabou. Só voltei e estou a entrar agora dentro da minha garagem. Como podem ver. São todos os meus carros e motos. Só estão aqui a bicicleta. Estou aqui para a minha casa. Tem uma hora que eu tenho que ir para a minha casa. Estou aqui. vai, vai vai, vai bate no cu Vem, já viram não me ligar, espero que tenha gostado, espero que vou, não acasmo. E encontrei aquele águas pelo caminho. ... Ai, jogo pouco... Já peguei a nota... Pega um teu copo Olha o diabo parece que parecou Pulei E na pouquinha bugada Descubri entrando no toso som Descubri entrando no toso Descubri entrando no que parecou O que é isso? 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 Tchau. 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 Você chegou a sua garrafa? Você needa para lhe dar uma完璧? Vou sair daqui bem rápido. E aí, pessoal, agora tenho o seu vídeo, tchau, deixem sugestões, esqueçam de continuar com isso, espero que tenham gostado.